E no vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas boas, eu tô aqui pra falar sobre feriado e Copa do Mundo, principalmente pro pessoal de São Paulo. Você sabia que se o Brasil vencer o próximo jogo em São Paulo pode ter um feriadão de até 5 dias? E eu vou explicar pra vocês o porquê. É assim, durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, como já é de costume no país, o Brasil ele para, né? Os expedientes são encurtados, ou então são adiantados, ou até adiados, né? Empresas privadas e repartições públicas mal trabalham. Banco então, nem precisa dizer, para tudo. Bom, parte considerável dos brasileiros aproveita então o fato de ter que torcer pela seleção do Tite, a nossa seleção brasileira aí, pra dar uma descansada, pra dar aquela aproveitada, né? Seja como for, os que moram no estado de São Paulo tem mais um motivo pra poder comemorar após a vitória do Brasil aí, por 2x0 hoje contra a seleção do México. E isso porque a seleção já tem data e hora pra poder voltar a campo, que vai ser sexta-feira, às 15h, contra o vencedor do confronto entre Bélgica e Japão. Então sexta-feira já tem jogo marcado, já vai dar aquela parada de novo, né? Seja aí contra a Bélgica ou contra o Japão, já tá garantido que vai dar essa parada. Só que é o seguinte, se o Brasil ganhar esse jogo contra a Bélgica e contra o Japão aí, né? Que pode ser um desses dois, no final de semana antecipado ele pode virar um feriadão de 5 dias. Isso porque, né? O jogo do Brasil e Japão ou Bélgica vai ser na sexta. Depois já vem sábado, depois já vem domingo e depois já vem a segunda-feira, que é 9 de julho. E se comemora o dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Que é um movimento aí contra o governo provisório de Getúlio Vargas, nascido lá em São Paulo, esse movimento. Então é feriado em todo o estado. E pra completar, se caso o Brasil ganhar esse próximo jogo aí contra a Bélgica ou contra o Japão aí, na próxima partida. Isso vai representar que o Brasil vai ter que voltar a campo de novo, na terça-feira dia 10. Que vai enfrentar ou França e Uruguai, né? Então é assim, se o Brasil ganhar esse jogo aí contra a Bélgica ou Japão, vai ter que enfrentar lá na frente a França e Uruguai. Daí vai emendar tudo praticamente. É sexta que tem jogo, aí sábado e domingo que já é sábado e domingo mesmo. Depois segunda já é o feriado de 9 de julho. E depois na terça tem outro jogo do Brasil. Ou seja, um feriadão aí, né? Então vamos torcer pro Brasil ganhar mesmo pra ter feriado, pra todo mundo ficar feliz da vida. É isso aí pessoal, fui aqui só pra dar essa notícia. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho